Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje, no vídeo de hoje a gente vai fazer um review de algumas ferramentas que vieram dentro dessa caixinha diretamente da Alemanha aqui para nossa oficina. Exatamente isso mesmo que você ouviu, ferramentas com qualidade alemã estão aqui na nossa oficina e eu estou testando essas ferramentas aproximadamente duas semanas e é óbvio que vai rolar aquele review e eu sei que você vai curtir, então vem comigo aqui para a bancada que eu vou mostrar essas ferramentas para vocês a partir de agora. Vamos lá então pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouco de cada ferramenta e depois vocês vão ver essas ferramentas sendo utilizadas na prática no dia a dia, ok? Vamos lá, começando por essa aqui é um fretbanger, a gente conhece atualmente como fret rocker, é aquela ferramenta que serve para a gente fazer a aferição a cada três trastes, a gente confere aqui, se esse traste do meio ele tiver um pouquinho mais alto, a ferramenta vai fazer o efeito gangorra e a gente vai perceber que esse traste está mais alto, assim faremos o tratamento daquele traste que está um pouquinho mais alto e ela tem medidas diferentes para você poder conferir em pontos diferentes do braço do instrumento, seja ele uma guitarra, um violão, um baixo ou até mesmo instrumentos menores, cavaquinho, bandolim, viola e por aí afora, ok? Essa ferramenta também é interessante que ela tem as medidas aqui, ela traz de um lado as medidas em polegada e aqui do outro lado as medidas que a gente costuma utilizar aqui no Brasil, que é a medida em milímetro. Essa outra ferramenta aqui, ela é similar a essa, vocês podem então observar aqui que o formato, o desenho, as medidas são iguais, só que essa ferramenta ela tem um segredo, essa ferramenta aqui ela tem um pequeno rebaixo, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ela tem um pequeno rebaixo que ela encaixa exatamente a espessura de uma lixa. A grande sacada dessa ferramenta é que eu recomendaria, principalmente pra galera que trabalha com o Guitar Tech, o pessoal que precisa fazer uma manutenção rápida no instrumento, que seja eficiente, mas que ao mesmo tempo seja rápida. Vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Vamos supor que você tem aqui aqueles mesmos três trastes, sendo que esse aqui tá um pouquinho mais alto. Então, com o auxílio dessa ferramenta e um pedacinho de lixa, que você vai segurar aqui, ó, você vai apoiar a ferramenta nos três trastes, ou seja, ela vai usar esses dois trastes como referência e nesse aqui, que é o que está mais alto, você vai fazer o passe, ou seja, ela vai desbastar esse traste até que a ferramenta encoste nesses dois, ou seja, vai fazer um nivelamento rápido desse traste que tá mais alto. E o bacana é que ela tem, em todos os lados, ela permite que você coloque uma lixa e faça esse pequeno passe ali, esse passe rápido, pra sanar um problema emergencial. Só pra que vocês possam ter uma noção, é uma ferramenta extremamente leve, ó. Ela pesa aproximadamente 12,5 gramas. É muito, muito leve. E essa ferramenta, ela funciona da seguinte forma. Eles mandaram algumas lixas aqui também, o pessoal da Fretlizer mandaram algumas lixas, que a gente já vai falar sobre elas. E como eu falei pra vocês, eu tô usando essa ferramenta há aproximadamente duas semanas, até pra que eu pudesse conhecê-las e tirar uma conclusão antes de fazer esse review pra vocês, tá? Então ela funciona assim, ó. Você vai colocar a ferramenta, a lixa aqui, vai passar essa borrachinha aqui, ó. E a ferramenta tá pronta pra usar. É uma ferramenta que serve pra gente fazer um polimento no trache e também fazer aquele arredondamento. Quando há necessidade de você fazer um nivelamento de todos os traches, e o trache fica quadrado em cima, você começaria com lixas de gramaturas um pouco mais baixas, né? Ou seja, lixas que comem um pouco mais. Inclusive eles mandaram aqui pra gente lixas a partir da lixa 400 até a lixa 8000, por exemplo. Uma lixa bem fininha. Isso aqui seria uma lixa de polimento. Então você coloca a lixa aqui na ferramenta. Como ela tem essa... Ele tem um desenhozinho aqui, ó, que ele dá exatamente o desenho do trache. E o mais interessante que eu percebi utilizando essa ferramenta é que ela serve tanto pra trache fino, trache médio, jumbo e extra jumbo. Sendo ele de alpaca ou de inox, ela funciona perfeitamente também. Então você vai colocar aqui, ó. Se o trache estiver muito quadrado, você vai utilizar uma lixa um pouco mais grossa. Uma lixa 400. Se o trache estiver perfeito, arredondado, e você quer apenas fazer um polimento, iniciar um polimento, você pode começar, por exemplo, a partir de uma lixa, uma gramatura um pouco mais alta, como, sei lá, a partir de uma 1200, 1500. Depois você avança pra uma 2400, 4000 e finaliza com uma 8000. Então aqui, ó, colocou a borrachinha, fez o passe. O bacana dessa ferramenta também é que existem várias formas de pegar. Se você quiser ter uma pega um pouco mais firme, pode segurar desse jeito. Tem um formato totalmente anatômico pra você apoiar. Deixa eu deixar sem a lixa, fica mais fácil mostrar. Ó, se você quiser segurar dessa forma, ele tem um desenho totalmente anatômico pra apoiar o indicador, segurar dessa forma. Eu optei por trabalhar muitas vezes com ela, sim, trabalhando, segurando mais com o dedo do que com a palma da mão, mas aí é questão de gosto também, tá? Outro detalhe legal que vai nos poupar tempo é na hora de fazer a troca da posição da lixa. Vamos supor que você lixou aqui e você quer mudar a posição da lixa, não precisa tirar a borracha, é só puxar, ó, ó como é que ela corre. E aí você consegue usar um pedaço inteiro de lixa. Dá pra fazer diversos polimentos usando um único pedaço de lixa. Uma ideia muito, muito bacana também. O legal aqui que eles mandaram pra mim, juntamente com esse kit, essa borracha, que é uma borracha rígida, porém não tão rígida assim, e ela serve pra gente fazer acabamento em lateral de trache. Então você coloca uma lixinha aqui e você passa nas bordas, na lateral do braço do instrumento, após uma retífica ou após uma instalação de trache, como vocês vão ver na sequência desse vídeo, e a gente consegue fazer aquele arredondamento bem legal no acabamento da lateral dos traches, tá? Outra ferramenta bacana também que veio nesse kit é esse protetor de trache. Ele serve tanto pra violão quanto baixo, guitarra. Você coloca ali no trache que vai ser trabalhado. Pode apoiar com uma mão, enquanto você faz o passo com a outra mão. Ou se preferir, ele tem essas travinhas aqui que você coloca uma borrachinha pra que ele fique em cima do braço, preso, através da borrachinha, tá? Então um kit muito bacana. Deixo aqui meu agradecimento ao pessoal da Fretlizer. Ferramenta com qualidade alemã, extremamente bem acabada. A gente pode observar aqui, ó, essas ferramentas que são ferramentas de precisão, essas medidas aqui, elas têm que estar cirurgicamente precisas. Senão pode colocar o nosso trabalho a perder, tá? E aqui a gente consegue perceber, ó, que a ferramenta toda ela tem um acabamento muito bacana, muito bem feito. Ferramenta de extrema qualidade. Você é guitar tech de um determinado guitarrista, tá em cima do palco ali junto com ele, no intervalo de uma música pra outra, você percebe isso aqui, ó. Você percebe que uma determinada nota em um determinado ponto de uma determinada corda tá dando uma mordidazinha ali, ou seja, o traste seguinte, no caso dessa guitarra, o décimo traste, ele tá um pouquinho mais alto. Tudo bem, você poderia subir um pouco a ação da corda, já resolveria esse problema, pelo menos momentaneamente. Mas, na verdade, você não resolveria o problema. Você vai resolver esse problema da forma como eu vou mostrar pra você agora, utilizando as ferramentas da Fretlizer, tá? A gente vai fazer um passe rápido exatamente nesse ponto específico desse traste, que tá um pouquinho mais alto. Vem comigo pra bancada aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, nesse caso aqui em específico, usando o Fretrocker, que eles mandaram no kit, a gente consegue identificar que tem um leve cabelinho aqui, ó, no décimo traste. A gente segue conferindo os demais. E a gente percebe aqui também, ó, que o décimo segundo, ele tá um pouquinho mais alto. Então, a gente tem dois problemas aqui, ó. Décimo segundo, e no décimo. Aqui, se você quiser, pode até fazer uma marcaçãozinha, pra não se perder, ó. No décimo. E aqui, no décimo segundo, vou fazer dois risquinhos aqui, principalmente na região onde ele tá um pouquinho mais alto. Que é a partir daqui. E aqui. Eu vou fazer em tempo real com vocês, pra que vocês possam ver o quão rápido a gente consegue resolver isso. Não vou precisar tirar as cordas do instrumento inteiro. A gente vai afrouxar aqui as duas primeiras cordas. Lembrando que eu tô simulando uma situação em que a gente precisa resolver esse problema sem danificar o instrumento, sem prejudicar o trabalho, mas com uma certa agilidade, tá bom? Aqui a gente poderia utilizar a ferramentinha aqui, pra poder isolar o trás. Mas ainda assim, nessa simulação que eu tô fazendo, a gente tá numa situação em que tempo é precioso. Ok. Então a gente vai vir com essa ferramenta aqui, que é uma espécie de fret rocker. A gente vai colocar uma lixazinha, a própria lixa 400. E a gente vai, uma vez identificado qual é o traste, que tá mais alto, a gente vai fazer esse movimento aqui. Lembrando que nessa região da ferramenta, ela tem um rebaixo na espessura da lixa. Então a gente vai utilizar esses dois trastes como referência, e a lixa vai comer exatamente o ponto do traste que estava um pouquinho mais alto. A gente faz esse movimento. Depois a gente faz esse movimento aqui, pra eliminar os arranhões que a lixa causou. A gente confere de novo aqui com o fret rocker. Ó, perfeito. Aí a gente confere esse traste e a gente confere os demais também. Perfeito, sem nenhum jogo. Agora tem esse outro traste aqui, que falta a gente trabalhar nele. Vamos lá então, a gente vai conferir se aqui, ok? Dependendo da posição do braço, você vai usar o lado da ferramenta, tá? Então nesse caso aqui, a gente vai utilizar esse lado. Aqui ainda tá um cabelinho, mas é uma coisa muito, muito pequena. O bacana disso, eu tô testando justamente numa situação hardcore, porque o ideal aqui seria a gente isolar a escala, a gente fazer com o instrumento sem cordas, mas nesse caso aqui, é uma situação de extrema emergência. A música tá terminando lá, o guitarrista vai precisar da guitarra daqui a pouquinho. Ele tá usando a guitarra sub, a reserva, enquanto você resolve esse problema. Aqui já foi. Agora, a gente, pra dar um acabamento, a gente vai utilizar essa aqui, essa ferramenta com a Liz. O ideal seria a gente isolar a escala, mas mais uma vez, eu tô numa situação de emergência. Aqui vocês podem observar que a ferramenta não tá nem pegando na escala, ela pega exatamente em cima do traste. E olha que esse traste já tá lixado, ele é um traste que tá baixo, tá relativamente baixo. Então a gente consegue uma precisão muito bacana. E sem contar também que eu tô numa posição aqui nada agradável, nada confortável. Mas vamos lá. A ideia é fazer esse teste numa situação bem extrema. A gente consegue perceber que o traste tá praticamente sem arranhão nenhum. Vamos lá, pessoal. Mais uma etapa aqui do nosso teste com as ferramentas da Fretlizer. Com essa borracha rígida que veio no kit, a gente vai colocar aqui e vai fazer esse movimento na lateral dos trastes. É como se fosse um círculo no cantinho aqui. Com ele inclinado. Com isso, a gente consegue retirar aquela pequena rebarba que tava aqui e também já faz um leve arredondamento no canto do traste aqui. Sem força, sem precisar fazer força, tá? Aqui, além de eu passar aqui em cima, eu posso inclinar um pouquinho pra cá e inclinar um pouquinho pra cá. Isso vai facilitar também arredondar essas laterais aqui do finalzinho do traste. Isso vai ajudar bastante no acabamento. Agregando valor ao nosso serviço. Cara, olha isso. Olha isso. Acho que eu não preciso nem colocar adjetivo, né? Acho que vocês já conseguem ver o acabamento. E aí você consegue fazer esse movimento. Inclina um pouquinho pro lado, dá algumas passadas aqui em cima, inclina para o outro, traz até aqui o finalzinho, traz até aqui o outro lado. Lembrando que essa etapa aqui já não é mais uma etapa de fazer lixamento no traste. Aqui eu não tô lixando, eu não tô comendo o traste, não tô reduzindo a espessura dele. A ideia aqui é só e tão simplesmente só puxar o brilho. Tem diversas formas de pegar na ferramenta, você pode pegar ela aqui fechando na mão, mas eu sinceramente gostei mais de fazer assim, conduzi-la com os dedos. Eu acho que fica até mais leve pra conduzir a ferramenta, porque a ideia aqui não é fazer força, tá? A ideia aqui não é fazer força. E o fato dele ter essa borrachinha aqui que trava a lixa, parece que não, mas facilita bastante, porque você não precisa ficar prendendo, se preocupando em prender a lixa. Você só vai simplesmente se preocupar em prender a ferramenta, em segurar a ferramenta. E aí E aí E aí E aí